Gente, tudo bem com vocês? Voltei! Tô aqui com um artista maravilhoso, que é o Mico Rapper e o seu DJ E eu vou falar um pouquinho com eles, tá bom? Povo da Connect Link, não perca que tá babado essa festa do Campo Limpo Tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, boa tarde Elisa, boa tarde pessoal da Connect Link Tech Boa tarde a todos os ouvintes, pessoas agora que estão presentes na live agora Um grande abraço e satisfação do Mico Rapper aqui Tudo bem DJ? Qual que é o nome do DJ? Tiago Tiago, você vem? Tudo bem, graças a Deus Tá ansioso, Tiago? Mais ou menos Tiago tá com uma carinha de nervoso Sempre é assim, né? Toda vez parece que é a primeira vez, não é? Sim, perfeito Tiago é assim, mas é um amigão, um amigo do peito, um irmão E esse cara aqui eu ia levar a coisa da minha vida Assim que a paz seria de verdade, é assim E conta pra gente, quanto tempo você tem de carreira? Conta os lançamentos de agora também Tenho sete anos de carreira, mas agora que tá cadenciando, tá alavancando E vai sair o meu primeiro álbum agora pela Spotify De todas as plataformas digitais O álbum seja bem-vindo Com 12 faixas, incluindo agora umas que eu vou mandar agora aqui A principal, a Agora Chora Que é o lançamento que saiu agora no mês passado E eu vou estar apresentando pra vocês Gente, que legal, já amei já E você tem quanto tempo? Sete anos, você falou, né? E aí esse ano que tá alavancando mais É que tá tanto barulho, gente E conta pra gente, assim, qual a maior dificuldade que você acha, assim, nessa carreira? A maior dificuldade é você ter conhecimento Sempre ajuda, alguém precisa Aí a batalha é dura e árdua, né? Então a gente tem que nunca desistir Sempre perceberá Porque a música é muito complicada Muitas pessoas de talento E poucas oportunidades Então a gente tem que ser persistente e correr atrás É aquela coisa que a gente fala, né? Periferia, comunidade A gente sabe que Quando acontecem festas como essa do Campo Limpe Que a Connect Link também entra junto Fazendo essa parceria é muito importante Porque não tem tanta oportunidade Como as pessoas que já nascem, não é verdade? Sim, perfeito Porque essa oportunidade tem que ser abraçada E querendo ou não A subcultura do Campo Limpo Tá abraçando os novos artistas Agora tá dando oportunidade Então a gente, eles dão tipo o caminho bem traçado Igual você tá na ladeira Te empurra E você vai na banguela Pra você poder andar sozinho Aí o negócio anda, né, gente? Essa que é a verdadeira meritocracia Porque essa outra que eles pregam não existe De forma alguma Muita hipocrisia, né? Tem muita, né? Você tem música assim nesse estilo No seu repertório? Qual que marcou mais você? Você mesmo que compõe? Como que é? Algumas Mas principalmente meus compositores São o Bronco 011 E o Rafa Nascimento Que dá um abraço pra ele Que agora tá em Cascais, em Portugal Legal E as suas letras, assim O que você acha que mais chama atenção No que você canta? Tem a ver com a tua vida? Como funciona? Sim, sim Particularmente sim Eu procuro aquelas canções Aquelas letras Que falam sobre o que eu passei do cotidiano Na minha vida E que tem identificação comigo Aí eu vou e gravo E faço minha interpretação Mas os autores E os autores são outras pessoas Que excelentes São bastante pessoas talentosas Legal Então bom Cantar Eu falo A arte cura A música cura E é muito legal A Connect Link Essa provedora que a gente tem Inclusive Eles tem um projeto Que eles trabalham com jovens Eles contratam jovens Pra trabalhar com eles Da comunidade Não é legal esse projeto também? Tira as crianças da rua Das más influências Das drogas E a pessoa tem um foco A criança cresce com aquele objetivo De ser alguém na vida Nada melhor coisa que tem O estímulo Pra incitivar essas crianças de hoje em dia Que tá muito descasso Assim Muito animado Pra poder desenvolver alguma coisa Desenvolver alguma arte Dentro delas mesmo Todas as pessoas são ricas de talentos Só falta descobrir qual que é Nossa Foi lindo o que ele falou agora Arrasou E conta pessoal Como que faz pra baixar suas músicas Pra te ver na rede social Até o Robson tá aqui Ele quer entregar o presente Vamos entrar Entra aqui Robson Senta aqui do nosso lado Senta Olha o Robson Gente Eita Um dos donos da Connect Link Presente Não tem nada viu Robson Aí ó O DJ também vai ganhar É ó E esse kit Gostou? Amei Um abraço Pra toda a Connect Link Obrigado pelo kit Que eu presente Vou desfrutar da melhor forma possível Pode ter certeza Que vocês ganharam um amigo Um convidado aí Da hora Um parceiro com essa da vida E o DJ Gostou DJ? Muito obrigado Gostou? Vou suflir com a minha esposa Faz o pipoquinha com a esposa Dá uma namoradinha E já né Tá lá Já vai dar um incentivo Já a Connect Link Já vai incentivar o casal Tá vendo que legal Robson? Não é? Tava falando do projeto Que você tem que é muito legal Comentei com ele dos jovens Que é a NECA ajuda Senta aqui com a gente também Robson Senta aqui Robson Com a gente Pra ele falar também né Senta aqui com a gente Também pra falar um pouquinho E aí eu tava falando pro nosso Mico Rapper né Pro DJ dele Da parceria que você tem Com as crianças da comunidade Em ajudar Em colocar pra trabalhar Quer falar um pouquinho também? Sim Hoje a gente emprega jovens Da comunidade Onde a gente mesmo já trabalha Onde que a gente ganha O nosso ganha pão né Então a gente pega Quem é próximo Muitas A maioria das vezes As pessoas que ainda Não sabem o que fazer Não sabem o que significa Uma fibra ótica Pra que ele funcione A gente ensina a capacita E vira um técnico Connecting Tem uma qualificação Pra isso né E aí a gente passa Faz todo um treinamento Onde eles ficam prontos Pra poder estar trabalhando Na área Nossa muito legal né E financeiramente ajuda também né O jovem O adolescente Isso E assim A gente só contrata Do bairro Onde a gente trabalha De fora a gente não contrata É só quem é do bairro mesmo Você vê né Você vê como que é E o Robson também Veio de baixo né Robson O Robson contou Que ele dançava Não é isso Não dançava É alguns anos atrás Bastante anos atrás Já me apresentei Já Na época A gente chamava Street Dance Legal cara Legal Já me apresentei aqui Muito legal né E é legal né Gente Se você está em casa Agora os nossos artistas Estão aqui Para pensar É muito difícil No bairro Você ver alguém Que enxerga a comunidade Que já foi de baixo Também Continua com a mesma essência Então É maravilhoso Não é Fala a verdade Perfeito Perfeito E já agradeço A sua iniciativa Para as crianças Tem como incentivo Entendeu Rapaziada Criançada Sai das ruas Sai das drogas Pensa do que A melhor coisa Que a gente tem no mundo Que a gente Vocês concordam com Mil Robson É informação Estudem bastante Busquem conhecimento Use internet Para si próprio Mas não Ficar joguinho Falar da vida dos outros Mas sim Pesquisar Em coisas melhores Para a sua vida Daqui 10, 20 anos Vai falar Putz Você é uma pessoa melhor Você é um ser humano melhor Você é um filho melhor Que recado lindo Né gente Esse amigo rapper E agora ele vai passar As redes sociais Tudo que está A música dele Para você que está em casa Seguir Acompanhar ele Porque ele é muito show Tá bom E vem para cá Que o show dele Ainda não aconteceu Vai acontecer ainda Então ele está aqui Dá tempo de você vir curtir Abraço Ó Redes sociais Mico Rapper Oficial Arroba Mico Rapper Oficial Instagram Facebook MC Mico Código Urbano 2013 Arroba Hotmail.com Tá bom Seguem nas redes sociais E estamos juntos Misturados As músicas que se encontram O álbum Seja Bem Vindo No Spotify No Disney Em todas as plataformas digitais Na You Music também Ó Então assim gente Ó Robson Vamos lá DJ Você pode finalizar Cantando um trechinho Pode ser De uma que você acha Bem legal Para a molecada Seja bem vindo hein Aquela gritaria Correria Pra lá e pra cá Jogando bola Queimada Basquete Vôleibol A roupa toda suja O rosto escuro de sol E que sol Que eu chego e estou suando Eu sigo sempre em frente O peão tá rodando Não tem grana Que paga a alegria De um menino Que com chinelo de dedo Está sempre sorrindo Talvez um riso completo Refleto de esperança Vou sempre lutar Pra mudar essa dança A escopeta ser trocada Por caneta Se vou perder Se vou ganhar Assim Seja na camisa do menino Eu vi Estava escrito Mais uma vez Sejam bem vindo É isso aí Muito obrigada Tá bom Mico Rapper Obrigada DJ Robson Tá Tá vendo a sua produção Robson também Thiago Meu parceiro A esposa dele E Espero que vocês venham Pra assistir o show Pra assistir a festa 85 anos de Campo Limpo Entendeu E a gente se Confraternizar E passar boas mensagens Pra vocês Um abraço Um beijo no coração De cada um de vocês E é isso gente Chega junto Que nós vamos ficar Até a noite aí Vem ganhar boneca Camiseta Vem ganhar presente Da Conex Link E venha Porque quem colocou O nome lá Pra ganhar moto Vai ser o sorteio hoje Tô te esperando Quero sair na tua garupa Vem pra cá Daqui a pouco a gente volta